Douglas, um prazer te receber, tudo bem com você? Ô, Thalita, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de dar essa entrevista aqui na TVT. Vamos lá, Douglas, a gente quer entender um pouco mais sobre essa medida. Deixa eu trazer aqui os detalhes, é o seguinte, Lua anunciou uma redução de até 95,5% em taxa nos portos de Santos e do Rio, e eles são públicos, lembrando, e então, tanto o presidente quanto o ministro de portos e aeroportos, o Márcio França, destacaram a importância desse papel do Estado nessas áreas importantes para o país. Como você avalia essa medida, qual o impacto dela? Conta pra gente, Douglas. Acho que é uma medida importante que tem impacto no custo do Brasil, né? Essa redução das tarifas, que aqui em São Paulo chega a 65%, e no Rio de Janeiro pode chegar a 95%. Isso vai ter um desdobramento no custo do Brasil, nas operações que são feitas nos portos do Rio de Janeiro e São Paulo, e que pode e deve ter aí um impacto no custo e na inflação no nosso país. Então, foi uma medida muito importante e que nós saudamos de uma forma muito positiva para a economia brasileira e para o custo Brasil, não só na produção, mas na exportação de produtos por esses portos. É, o próprio presidente, ele diz o seguinte quando fala sobre isso, que ele acredita que vai baratear custos da escala toda, né? Então, custo de produção, de transporte, de exportação, então acaba tendo impacto grande para o trabalhador em geral, é isso, né? Na economia do país, sem dúvida, né? Porque você tem um impacto na produção, porque os produtos que também entram no país e que serão industrializados chegarão mais barato e o que nós estamos produzindo e que vamos exportar para os vários continentes, esse custo vai ser barateado. Eu acho que é importante essa medida para a gente fazer um debate qual é o papel do Estado brasileiro, né? Nós entendemos que o Estado brasileiro, ele tem que ser fortalecido como um Estado indutor da economia, um Estado que tem um papel protagonista na economia brasileira, na indução da produção da economia nacional. Então, fortalecer os portos vai em contraposição aí à política do governo anterior e à política do governador do Estado, né? Que tem a Senado com privatizações de empresas importantes, né? Como a Sabesp, aqui em São Paulo, como a CPTM e que tem sofrido uma série de embates com a própria população que é contra essas privatizações. É sempre importante lembrar que as privatizações que são defendidas pelos neoliberais como uma política que tem uma gestão mais já, haja ou mais eficiente, basta a gente observar o que acontece nos trens metropolitanos que foram privatizados em São Paulo. Na verdade, não melhorou a eficiência e quem está sofrendo com a inoperância das empresas que estão tocando os trens metropolitanos é a população com vários problemas que nós acompanhamos diariamente nas manhãs aqui em São Paulo. Bem como, Thalita, as privatizações aqui na cidade de São Paulo. Para quem está nos escutando, a privatização dos cemitérios, da noite para o dia, os enterros que custavam o sepultamento, enterros que custavam 800 reais, passaram a custar 4.300 reais. Um aumento absurdo. E é importante também lembrar que no Espírito Santo, onde foi privatizado os portos, teve um reajuste astronômico de 1.000%. E não tem explicação, seja aqui na cidade de São Paulo, na questão dos cemitérios, como nos portos do Espírito Santo, que foi privatizado o reajuste, que chega a quase 1.000%. E que, para nós, o entendimento que, inclusive, tem um impacto na economia brasileira e que não se tem nessas privatizações aí um papel do Estado para que exigir. Por que 1.000% de reajuste na operação, nas tarifas do porto? Aqui na cidade de São Paulo, o que explica uma variação de preço tão grande como esse? Então, nós entendemos e recebemos essas medidas como medidas importantes para poder reconstruir e trazer uma nova perspectiva para a economia do Brasil com crescimento econômico, com geração de emprego e de oportunidades. Perfeito. Acho que tanto a fala de Márcio França quanto a de Lula deixam muito claro esse aspecto que você trouxe do debate entre privatização e dever do Estado, aquilo que fica em mãos do Estado. Porque Márcio França diz isso, né? Márcio França começa a fala dele dizendo que os portos que foram privatizados aumentaram e nós, dos públicos, vamos diminuir essas taxas de embarque e desembarque. E Lula também fala que é muito importante compreender o papel do Estado. Nós não queremos, na verdade, que as coisas sejam todas estatais, mas algumas importantes, é preciso que o Estado tenha ascendência. E daí, claro, nesse aspecto dos portos, sendo uma dessas questões. Acho que é isso. Algo mais é complementar, Douglas? Eu acho que é importante ressaltar que a privatização, quando se passa empresas e prestação de serviços que são feitas pelo Estado, o Estado não deve e não pode ter uma visão de ter lucro. É uma visão de atendimento social. Enquanto as empresas privadas, elas têm uma visão de olhar para dentro do Estado com o olhar de empresário. E empresário, ele pensa em ter lucro, a oferir lucros. E nós passamos, Thalita, um período, eu acho que desde a década de 90, com o Collor, depois com o Fernando Henrique e com os governos golpistas, do Temer e o governo fascista de Bolsonaro, momentos em que esses governos olham para o Estado e apontam para o Estado espaços de bons negócios para empresários. E apontam, inclusive, setores que são essenciais para a política pública brasileira como espaço de negócios, como é a saúde, a educação. E aqui em São Paulo, nesse momento, nós temos um governo que está apontando para o desmonte da educação pública, com a possibilidade, inclusive, de abrir espaço na educação para a atuação dos setores privados. E nós condenamos esse tipo de ação porque o setor privado, ele pode ter uma ação complementar, mas não estar à frente da prestação de serviço da educação, da saúde, da assistência social, da segurança e outros setores que, no nosso entendimento, tem que ser tocado pelo Estado e que tem que ter um olhar social no atendimento das demandas da população do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto